O pessoal sempre fala, né, aquela discussão se o campeonato estadual deveria permanecer ou não, mas fala, não, tem que manter. E aí não tem o VAR, que é aquele negócio que legitima, que dá importância a um campeonato. Pra você, Osinho, mas deveria ter VAR em todas as fases do campeonato estadual? Eu acredito que sim, mas no ano passado, quando aconteceu o lançamento do campeonato mineiro, eu conversava com diretores da Federação Mineira, o clube pode solicitar o VAR, o clube do interior, mas ele tem que pagar. E a Federação, ela vai custear apenas na outra fase, na fase final do campeonato, na semifinal. Mas, nesta fase inicial, se o clube quiser, ele pode pedir, solicitar, mas ele tem que arcar com todos os custos. Mas aí você vai ver o clube do interior que tá ali suando sangue pra poder pagar o salário, como é que ele vai gastar pra convar? Não tem como, né? Podia fazer igual a CBF tá querendo fazer agora, centralizar o VAR em um determinado lugar. E aí? Aí você faz o quê? Aí, de repente, você não tem esse custo. Pode ser uma ideia pros campeonatos estaduais. Não precisa deslocar ninguém. Você não precisa deslocar ninguém. Você define um determinado local e aí o VAR vai ser único, né? Agora, partidas no mesmo horário, de repente, aí teriam que ser mais... E se já tem a demora com o VAR presencial, né? Não, mas aí... A imagem central pra analisar vários jogos, talvez seja mais difícil a logística. A imagem é instantânea. Não, mas imagina um monte de jogo. É, mas aí o monte de jogo e a comunicação. Aí dá uma luz, passa um passarinho em frente à antena lá, e aí? Mas nos Estados Unidos, na NFL, é feito assim. Existe um centro que recebe as imagens e passa para o ar. O camarada vai falar, aí começa a dar problema na transmissão do camarada. Comparar o Campeonato Brasileiro com a NFL também. Um dia a gente chega lá. Pois é, mas é bom a gente pensar desse jeito, até mesmo pra poder. Eu falei do Campeonato Brasileiro, mas falei para o Campeonato Estadual. Porque aí você minimiza esses problemas, né? Igual esse lance da URT. Você minimiza. Assim como o Atlético teve um jogo que também foi prejudicado. Foi prejudicado contra o Tom Benz. O Tom Benz aqui na Independência. Esses lances vão continuar acontecendo, principalmente relacionado ao impedimento. Todo mundo quer o VAR. Eu não vejo muita dúvida nisso. Todo mundo vai querer o VAR. O que a gente quer, nenhum Rubim Barrichello no VAR, né? É, não. A grande questão é custo. Quem vai pagar isso? O RT quer, o Tom Benz quer, o Vila, o Patrocínio, todo mundo quer o VAR. Eu acho que o VAR veio, é um caminho sem volta. Não tem jeito mais. Todo mundo agora vai aprovar o VAR. A questão maior é custo. Quem vai pagar isso?